Mais uma coisa que vocês me pedem sorrindo que eu venho aqui fazer chorando One more video you guys ask me with a smile that I'll do while crying Mas um video que los piden sorriendo com uma sonrisa E yo, yo hago llorando Agora em sueco em Ensoctil som do froga me meter leende Entendeu? Understand? Entendiste? É gente, eu falo 4 linguas Eu tenho um diploma, eu tenho esse canal há mais de 3 anos Eu tenho um quarto de mestrado E vocês insistem em me ver reagindo a um video de sensais em dobro É assim que a gente quer que o mundo melhore Que a Terra se torne um lugar mais legal de ser habitado? Não gente, não é! É com muito desprazer que eu venho aqui me apresentar Pois eu sou Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok E também pra quem muito pede, no cu Siga-me em todas essas redes sociais Porque elas formam um ecossistema E você automaticamente, seguindo todas elas, se torna um cristal Entra para esse ecossistema de redes sociais E é com o seu brilho que a gente consegue manter esse ecossistema funcionando Eu estou cansado de ver comentários assim Nossa, não sei porque esse canal não tem um milhão de inscritos Não é só da minha parte que isso tem que acontecer, né? Vamos fazer um mutirão Pra eu chegar a 500 mil esse ano A gente tá no início do ano Até o final do ano eu quero 500 mil Eu quero mutirão, sabe? Igual faz no BBB Pois eu quero aqui Vamos brilhar, caras! Vamos brilhar! E aí, quando eu acho que as coisas estão melhorando Eu tenho que reagir a um vídeo assim Spritz de maracujá E um dip, acho que é um molho De camadas com a sem sal O que tem na minha cozinha? Pra sua sorte e pro meu azar Hoje eu tinha oftalmologista Isso quer dizer que eu ia pingar aquele colírio Que eu ia ver menos coisas, sabe? Eu ia só escutar Seria menos pior, né? Porque aí eu não ia ter que olhar pra cara de duas sem sal Mas não consegui ir a tempo pro oftalmologista, né? Porque minha cachorra tava castrando Então, a gente vai fazer o seguinte Vamos começar o vídeo Deixa eu me preparar Pronto, pode dar play O react hoje vai ser assim Porque eu tô com poucas ideias, sabe? Me sinto humilhado Me sinto subestimado Eu não aguento mais Sabe? Assim, pra que eu vou ver elas? Mas vamos lá, né? E já começou Com a câmera da sem sal Kenny's Glam Cam Olha aqui Isso sim é Glam Cam Isso sim é Glam Cam Nossa Essa cara de sonsa Pra mim não dá, gente Não dá Estou preparada Para ir para a casa de Hailey Para fazer um guacamole Ai, como eu desligo uma câmera, gente? Eu era uma menina tão moleca Que eu não ligava pra câmeras Até hoje eu não sei como liga e desliga uma câmera Ô fia Ô fia Ô fia Você participou de um reality O seu trabalho é ser modelo Você não sabe onde desliga uma câmera? Não que você seja uma modelo muito boa Pelo contrário Então, o fato de você não ter o conhecimento básico Pra ligar e desligar uma câmera Diz muito realmente da pessoa que você é, né? Tanto pessoa como profissional Nossa O vídeo é dela Ou é da Hailey? Porque até agora só apareceu Ela Muito obrigado a todo mundo que denunciou Porque aparentemente a vigilância sanitária Bateu na casa da Hailey Ela parou de fazer comida No banheiro, né? Assim, já passou da hora Mas obrigado a todo mundo que denunciou Nem tudo está perdido Um petisco de verão E um spritz com sem sal Jenner Não gostei dela de cabelo curto Alguém tinha que falar isso Essa pessoa sou eu Venho aqui por meio deste Falar que Marcela Carrasco A minha amiga internacional Que também tem um canal no YouTube É perfeitíssima Ela falou que ela experimentou A tequila da sem sal E ela falou que foi uma das melhores tequilas Que ela já tomou Que o marido dela é assim Expert em tequila E falou que é muito boa mesmo Mas eu só confio bebendo Marcela, não é que eu não confio em você Eu não confio na sem sal, entendeu? E assim, eu vou continuar falando Que a água rala E eu não vou mudar Uau, nossa Como ela é empolgada Assim Eu não vi o primeiro Não tenho interesse de ver Mas eu duvido que foi assim Um décimo de caótico Do que a Hailey diz Fundadora da 818 Águas rala SA Modelo E melhor amiga da Hailey Faltou, claro, né? Sem sal Fundadora da água rala Corporations A outra ela falou assim Ai Dois anos depois Minha amiga voltou E a amiga ela assim Ai meu Deus Ainda bem que eu tenho sal suficiente Pro meu corpo, né? Pra sobreviver a isso Tá, o Layered Dip É um molho em camadas Da Mama Cris Muito popular Entre os amigos O jeito da sem sal É sem sal, né? A Passion Fruit Spritz E a razão que estamos fazendo A Passion Fruit Spritz É porque A Rode está colocando A Passion Fruit Spritz Não vai ter propaganda Aqui nesse vídeo, não Já vou pular Pra parte da bebida Dez minutos Pra fazer um drink Oito horas Pra fazer um arroz E fritar um peixe Não existe O que é um Spritz? Porque tipo assim Eu vejo Aperol Spritz É um coquetel Alcoólico Italiano Que tem origem Nos tempos da dominação Álcero húngaro Uai Então é uma Aperol De maracujá? Ah, não entendi não Uma música chata Que? Tem até a propaganda Do óculos dela Com a Vogue E o oi de boca dela A gordura hidrogenada De passar na boca Como se Sabor maracujá Como se ninguém Fosse perceber Nossa Como são naturais Hailey's Chef Cam Ô fia Você é chefe É onde? Amorê Não As discussões Dos pastéis De Venters No Twitter Me diverte muito Que é assim Não Porque foi a Hailey Lançar Aí colocaram a data lá Foi a Hailey Lançar O programa de culinária Dela Que a Selena Correu Pra HBO Pra fazer um programa dela Fias Aqui Você é burra Sua cabeça Só tem eco Porque não tem nada Só passa vento Assim ó Minha filha Um programa Da magnitude Do Selena Plus Chef Precisa de uma produção Muito maior Do que a Hailey Pegar um celular E começar a gravar E postar no YouTube Sinceramente Porque a Hailey Grava essas comidas Chechelenta Que ela faz E o povo Fala assim Começou primeiro Não meus amores A Selena Tava gravando Lá em março E a Sem sal aqui Lançou o trem Em maio Vou tentar Ser imparcial Aqui Por acaso Ela viu a notícia Que a Selena Tava fazendo um negócio E mais uma vez Ela se sentia inspirada Pela ex do marido dela Ela disse Não Na verdade Nós vamos fazer O meu angle Para que você Passe ver Ok Que ângulo horrível O ângulo está tão horrível Que mudaram Para o ângulo Normal da câmera Ok Ok, então Nós estamos Com isso Traga uma Oh, e a razão Que estamos fazendo Dois diferentes É porque O meu vai estar Com o Repo A outra Ela disse Ah, faz do seu jeito Mesmo Foda-se Ok, nós precisamos A água Primeiro Ok Eu era um Houston Boy Então assim Bebidas Principalmente Se for Bebidas De meninos Gente Eu sei fazer Demais Sabe É tequila Com o maracujá Vai ser bom Ah, é o suco Fia É muito forte Mais uma vez O analfabetismo Gastronômico Nem para usar Uma polva Para dar uma crocância Ali com a semente A gatinha Vai usar Um suco Por causa das minhas raízes Um grenadine É um grenadine Isso aí Pelas minhas pesquisas Quando eu estava Morando fora Meu sonho Era ter Todas as cores De maracujá Possíveis E aí eu descobri Que na verdade Eu não tinha que procurar Por passion fruit Porque passion fruit É o nosso Maracujá Esse maracujá Roxo Murcho É o grenadine Pelo que eu entendi Posso estar errado E ter a humildade De assumir meus erros Limão Pelo menos o limão É o lime Que é o limão brasileiro Vai ter sal Nesse drink Que é importante Né Né Malu Gente Isso não vai ficar Bom Sem querer ser pessimista Mas não vai ficar bom Ai você tem mãos fortes Sabe por que Ele é o Asa Rio de tomboy É essa parte Eu vou ver Nossa gente Que dança Ai Ai Malu Oh my god Them so crazy I love them I don't I don't love them Me deixei levar Pelo meme We're gonna pretend Like that didn't happen We forgot No Nossa Que micharia We forgot the ice You know The ice is supposed to be in it It's okay Mas não tem que balançar Com o gelo Assim Eu sei muito pouco Tá De fazer drinks Mas eu acho que tem que balançar Com o gelo A clean kitchen Is a happy kitchen Hayley I'm really overwhelmed Right now Okay okay Geez I was gonna clean it up It's because You need to wipe Nossa Gente Tortura não é entretenimento Como não tem assim Uma grama de sal So what are you gonna do Like the whole thing Or like cut it in half No you just do that Eww Cute Okay It's so pretty Where's my phone Wait Hayley Get in here Literally Stunning Nossa Maravilhoso Parece um rabo de macaco Saindo de um mijo De macaco Passion fruit Spritz I can imagine it right now Palm Springs By the pool Soaking up the sun Não gente Não tem Não Agora é sério Não é porque O povo vai achar Que eu sou implicante Não Mas eu não vejo assim Uma gota de autenticidade Espontaneidade Principalmente na sem sal Que ela é tão fraca Que quando chama ela Pra fazer essas coisas Ela tem que se forçar A parecer assim Natural Legal Tudo que ela não é Né Aqui ó No passo a passo Tá escrito assim Na coqueteleira Congelo Combine A água rala Que a sem sal Vende O aperol Suco de maracujá E o suco de um limão E balance E aí depois Você coloca o gelo De novo Despeja os ingredientes Combinados Por cima do gelo Mas já não tinha gelo Acrescente um Tchá De água Água com borbulho Que eu esqueci o nome Ai que ferida Ai que ferida Você está no deserto Você está no deserto A fruta de lipo Peptide Passion fruit Em Tipo É só Faz muito sentido Sim É tipo Você coloca a lipo E aí Por que a sem sal Continua colocando Batom Pra ele ficar Até aqui no nariz Isso é feio E aí você pode Smelir Você pode Licar Sim Não sei se é estranho Aqui é um disclaim Não comem a lipo É Não comem Ai gente Meu produtivo Não é de comer Gente Ai não Nossa A sem sal Eu faço tudo Ser sobre ela Porque assim Por ser sem sal E ela não ter Os holofotes A receita Que era da mãe Não Cortou É dela O molho Por ser uma comida Assim Bem gororobenta Confesso que eu gostei De bater o olho Ai não faça É guacamole Não é tão mexicano Na hora de vender tequila Mas na hora de falar Guacamole Fala Guaque Eu só observo Avocados E até hoje Estão muito perfeitos Você quer me Slice dois E você pode Slice dois Sim Eu nunca Fico assim Por que? Então você pode Ficar assim Mas não se chama O que tem na minha cozinha Com o sem sal Jenny É com a sem sal Da Hailey Não confunda As sem sal Sim Exatamente E eu só Rolio Sim Isso é Provavelmente Muito mais Safer Obrigada Kendall Claro Momma Ken Não vou mentir Eu estou meio que 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 Eu amo Esse pequeno Trê Nesse Hexclad Eu nunca Vem isso Tem um pequeno Trê Para colocar Todos os seus Exos Elas são péssimas Para fazer propaganda Eu estou gostando Hoje Então A história De esta DIP Então Nós apenas Chamos o Kris Jenner Para garantir Que nós Temos tudo Só estou prestando Atenção Nessa parte Porque é da Mama Kris O que é Você está fazendo Com o abacate Meu Deus Ela está tirando A pele Com a mão Sua burra É só passar A colher Nossa A Healy tem um poder De deixar Tipo as coisas Mais simples O mais sem graça Sem sal possível Dica Coloca as sobras De comida Numa composteira Para diminuir A velocidade Da mudança Do clima E reduzir O lixo Nos lixões Sabe Que lixo Digital Também é lixo Sabe O que eu descobri Que quando você Passa o fuê Na hora que você Está amassando o abacate É muito mais fácil Do que Esse negócio Você pode cortar Com algumas limas Eu acho que Provavelmente De duas De duas ou três Para agarrar o suco Sim Eu acho que O real O secretário É essa Picante Mild Sabe Eu gosto Mild Eu não gosto Sabe Sabe Eu vou usar Sabe Sabe Mas É por isso Eu vou adicionar O jalapeno É tudo É tudo É tudo Minha parte Vai ser Minha parte 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 Sim Eu não Deixei muito Eu sei que a minha mãe Faz muito Eu acho que Um espalho Mais Vamos ver Onde isso Nos leva E Nós podemos Aparar Você pode Misturar De abacate Com o molho E de tomate Eu não sei Não Eu não sei E deixa eu Só dizer Para dizer Isso Não vai comparar Com o O original Mas É É Muito bom Só um espalho Eu estou achando Isso Tão Glorobento Que Eu estou Respirando O que eu disse A próxima vez Eu vou tentar Reproduzir A receita Sabe Mas é Porque é Muita coisa Ao mesmo tempo Que o legal Do react É eu ver Pela primeira vez Talvez Outro vídeo Que eu não sei A mistura De molho De tomate Com abacate Sabe Estou disposta A novos sabores Você viu Que não foi sal Se foi Eu perdi Obrigado Que abacate Que abacate Precisa De sal Gente Só um gosto De manteiga Ransosa Coloca Cheddar Agora Agora Nós colocamos O guac Em nossa Presentation Então Nós queremos Ser Clean E Pronto Definitivamente Deve ter um Workout Definitivamente Acabando Mas eu Sinto realmente De acelerar O whiff Vai Tá acabando Vai Força Guerreiro Nossa Tão de queijo Realmente Ok Então Isso é Pronto Pronto No último ano Eu sinto Que Me E Kendal Ficamos Extra Deep Oh Eu sou Tão Atrapalhada A voz 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 Eu Minha Amiga A gente É Tão Doidinha Quando A gente Se Junta Ai Gente É Que Eu sou Muito Louco Olha Que Eu Faço Para Amiga Para Doida Amiga Para Amiga Para De pedir Carinho Sua Doida Ai Você É Muito Doida Amiga Amiga Você É Doidinha Eu Perdi O que Que É Isso É Maionese Ou Cream Cheese Sour Cream Nossa Eu Senti Um Ódio Aqui No Olhar Da Hayley Olha Amo Ser Sua Amiga Chamar Alguém Para Fazer Porque Duas São Capazes De Fazer Uma Coisa Que Presta O Que Que Prato Fico Amo Cris De Presente É tão bonita, eu uso elas muito. Ela não me ama tanto como ela te ama? Porque isso é louco. Essa é a minha idade, e ela ainda não me recebeu, então você deve se sentir muito especial. Agora, literalmente, vamos adrivar o queijo. Adrivar. Aí coloca queijo. Molho x-tudo, né? O queijo e a creme saúra são meio que a parte melhor, então... Coloque o que você sente. Ok, bom. Eu pensava que você ia dizer isso, porque eu sou uma garota de cheese. Eu sou uma garota de cheese. Agora o layer é realmente feito na minha receita. Essa é aonde o Kris Jenner vai pegar as olivas e as tomates... Ai, que delícia, né? E aí ela vai o layer muito bonitinho nesse patrão de circulação. Mas não vamos fazer isso. Ou pelo menos eu não. Porque eu o amo apenas assim, e eu coloco um pequeno garoto de lima na parte. É por isso que eu não vou fazer isso que a mãe faz. Sim, nós podemos adicionar para você. Eu vou fazer tomate de frio e jalapeño. Ai, que delícia. Amo jalapeño, gente. Queima até a alma. Eu vou só os jalapeños e os jalapeños, porque eles são um pouco grandes. Doida? Que nojo! Meu Deus! Você vê que a pessoa não cozinha quando ela pega com a mão um jarro de conserva? Ah, não. Nossa, você é uma Hilton boy. Por que você não gosta de pimenta? Eu não sei, eu acho que isso arruina tudo. É tipo me distraindo de todas as outras coisas que estão acontecendo na minha mão. Ou está engancendo? Não, não em todo. É na verdade a única coisa que eu posso sentir. Porque você tem que sentir com a mão. Ah, mas essas são pimentadas, então eu sinto que é um sentimento e um sabor. Isso é uma história diferente que eu não quero saber sobre. Fias... Que bagunça. Gente, a ansiedade dela é muito grave. De ver aqui, ó, um pouquinho de tomate, um pouquinho de pimenta. Já com ansiedade. Bonito não tá. Vamos ser sinceros. Que bagunça que nós sempre fazemos no show é criar a perfeita. Então precisamos criar a perfeita. Você está pronto? Sim. Essa é a mordida perfeita? Gente, senão tá bom. A minha amiga é tão doidinha, ela me puxa pelo cinto. Tá aí, para amiga, para, para, para amiga, para. Obrigada amiga, graças a Deus acabou. Meu Deus, é só receita ruim que você faz aí, né minha filha? É pão de suco de polvilho no liquidificador. Tem erros. Ó, o vídeo inteiro, né? É o momento de erros, então é esse que tinha que ser o momento de coisa certa. Ai, acho que eu vi esse. Que destreza. Amiga, você tá louca, amiga. Para, amiga. Não, gente, eu fico impressionado. Elas são muito fraquinhas. Realmente, por isso que ela é tão perturbada. Alguma coisa tinha que levar a culpa, né? Gente, eu juro que, assim, eu quero receitas para eu reproduzir. Já que eu reproduzi a do pão de queijo e, assim, isso foi um verdadeiro slay. Agora eu quero aí, ó, pode comentar receitas de famosos para eu reproduzir. Eu falei que eu ia reproduzir o dos de Hawaii. Eu acho que eu vou fazer isso no Instagram. E as outras receitas também no Instagram. Que aí é mais fácil de gravar, né? Mas o YouTube é minha casa. Ai, não sei. Quero sugestões. Muito obrigado pela sua companhia, porque foi essencial. A sua companhia é da minha gatinha, Malu, né? E eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau.